Oi, boa noite. Está no ar o Redação TVE trazendo para esse fim de semana a preocupação das cidades do interior gaúcho com uma provável terceira onda da pandemia. Um dos municípios atentos é Caxias do Sul. Com o aumento de casos nas cidades vizinhas e de pessoas à espera de um leito de UTI, o prefeito Adiló de Domênico fez um apelo para a população se cuidar e adotar medidas de prevenção. Amanhã às 5 da tarde, os prefeitos das regiões 23, 24, 25 e 26, todas da Serra Gaúcha, vão se reunir para definirem se adotam modelos mais rígidos para a contenção do vírus. Em live realizada nesta tarde, o prefeito Adiló esteve reunido com a vice-prefeita caxiense, a secretária municipal de saúde e com o presidente da Câmara de Vereadores. Todos eles foram enfáticos em solicitar o engajamento da população em se prevenir e evitar o alastramento do coronavírus. Também foi solicitado que quem pode se vacinar e ainda não se vacinou, seja para a primeira ou segunda dose, que procure um posto de saúde imediatamente. Segundo o prefeito, 10 pessoas estão à espera de internação em UTI no município e não há possibilidade de aumentar os leitos. Adiló salientou que já há um indicativo de que a reunião de amanhã apontará a adoção de medidas mais restritivas para atividades econômicas. Inicialmente contrário, o prefeito caxiense aguarda novos números para decidir o que fazer. Não faz sentido nós ficarmos cada um inventando um regramento. Ele tem que ser muito bem elaborado, consciente e eu volto a frisar. Nós vamos fazer de tudo para evitar o fechamento. Agora, é muito provável que tenhamos que adotar normas um pouquinho mais restritivas para poder se proteger. Eu sei que tem segmentos da economia que estão sofrendo muito, já há um ano mais, sem poder trabalhar. Mas pior do que, às vezes, ter a sua atividade econômica cerceada é ter a perda da vida. Aí não tem conserto. Pois é, a incidência da Covid permanece em patamares elevados e, por enquanto, temos pouco mais de 24% de vacinados com as duas doses no Estado. Com a gente aqui via online, analisando o cenário, o professor da URGS epidemiologista, Paulo Petri. Boa noite, professora. Professora, a gente tem visto algumas imagens pelo mundo, simbólicas, das pessoas tirando máscara, né? E a gente fica com aquela pontinha de inveja e de expectativa também. Mas os números aqui seguem altos e o senhor avalia, então, que, desse jeito, estamos num novo pico de pandemia? Boa noite, Patrícia. Infelizmente, estamos nos aproximando de novos números muito desagradáveis. O Estado já emitiu, no novo modelo, oito alertas para oito diferentes regiões que apresentam aumento de casos. Então, se avizinha aí uma nova onda, lamentavelmente. Professora, a avaliação ainda não chegou para todo mundo. Então, qual o efeito dessa situação na sua avaliação, em meio a essas informações que a gente tem, de possibilidade de novas variantes? Infelizmente, quanto mais tempo um vírus circula, maior é a probabilidade de que ele sofra mutações. E, você disse muito bem no início da entrevista, nós estamos com um quantitativo de vacinas ainda muito baixo. O que é extremamente preocupante. Além de que estamos experienciando novas variantes, especialmente agora uma variante vinda da Índia. E o senhor acha que questões como a subnotificação trazem também um impacto significativo nos números que não ficam tão claros? Sem dúvida. Nós temos, e eu falei da Índia, o exemplo de subnotificação indiano é absurdo. Mas, aqui no Brasil, também nós temos uma subnotificação importante. Estima-se que, provavelmente, o número de casos, especialmente, seja no mínimo o dobro do que a gente tem noticiado. E, com a cobertura vacinal baixa, o comportamento inadequado de algumas pessoas, nós, lamentavelmente, estamos vendo um agravamento outra vez da doença. E, professor, o senhor é a favor de regras mais duras das que foram adotadas pelas autoridades nos últimos dias? Sim, eu sou a favor da vida, de que se poupem vidas. Muitos dos nossos telespectadores e muitos de nós temos pessoas muito próximas que tiveram doenças graves ou vidas perdidas. E, lamentavelmente, nós ainda não temos medidas farmacológicas que deem conta dessa doença, a não ser essa vacina que eu disse, que o quantitativo é pequeno. Você mesmo referiu duas doses no Rio Grande do Sul e um pouco mais de 24% da população. Então, a segunda medida que funcionou realmente no mundo inteiro foi o bloqueio, o cerceamento da circulação de pessoas. Professor, bom, agora na nossa vida prática também está chegando mais frio, um pouquinho mais de dificuldade manter os ambientes arejados, como as autoridades de saúde estão recomendando. O senhor acha que isso pode representar um problema extra? Patrícia, veja bem, esse vírus, o SARS-CoV-2, causador da Covid, diferente dos demais vírus respiratórios, ele não respeitou o clima. Houve uma segunda onda muito forte na Europa, quando o verão veio, em 2020. Nós vimos aqui, depois das festas e absurdos que vimos durante o Carnaval, e isso é, estou falando final de fevereiro, março e abril, um agravamento da doença. Então, ele não respeita o clima. Evidente que, durante o inverno, em função da temperatura, as pessoas tendem a não arejar, não ventilar os ambientes, o que é um erro muito perigoso. Bom, muito obrigada, então, Paulo Petri, epidemiologista, professor da URGS, pelos seus esclarecimentos. Boa noite, bom fim de semana. Muito boa noite, da mesma forma. E agora chegou a hora de atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul, com dados da Secretaria Estadual da Saúde. Nesta sexta-feira, passou de 1 milhão e 54 mil o total de infectados pela Covid. Já os óbitos subiram para 27 mil 286. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 119 mortes e mais de 5 mil e 300 novos casos. Quase 20 mil pessoas estão em acompanhamento no Estado com o vírus ativo. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI ficou em 80%. A Prefeitura de Porto Alegre passou a vacinar nesta sexta-feira pessoas com deficiência a partir dos 59 anos. O grupo se soma ao dos que têm comorbidades a partir dos 18. Serão três locais de vacinação. Os drive-thrus da Avenida Sertório e do Barra Shopping, além do Centro de Saúde Modelo. Também podem procurar esses pontos as pessoas com deficiência a partir dos 18 anos inscritas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, com o vírus HIV e síndrome de Down. Um equipamento simples de ventilação está evitando intubação de pacientes com Covid em um hospital na Serra Gaúcha. A ideia surgiu da observação de um projeto feito no país e está sendo testado há meses com sucesso. Tudo isso através de uma parceria voluntária com a instituição e um grupo de faculdades aqui do Estado e uma empresa de São Paulo. Foi no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, que o novo aparelho foi produzido. O equipamento utiliza ventilação não invasiva, ou seja, sem necessidade de intubar o paciente para que ele consiga respirar. Além disso, o sistema elimina vírus, bactérias, fungos e outros patógenos presentes no ambiente. O paciente fica envolto na tenda de PVC e plástico, onde é feita a filtragem do ar. No momento que o paciente não está dentro daquela tenda e está fazendo a ventilação não invasiva, que é um procedimento que acaba com geração muito maior de aerosóis pela pressão que faz na via aérea, esses aerosóis não ficam no ambiente, eles ficam retidos dentro dessa tenda e passam pelo filtro EPA, então não liberando o aerosol dentro de toda a UTI, onde propiciaria o risco de uma contaminação de outro paciente ou do próprio profissional que está atendendo. Além de pacientes com Covid, o equipamento é indicado também para evitar a intubação em casos de doenças pulmonares, pacientes obesos ou com edema pulmonar de origem cardiogênica. Duas pessoas serão indiciadas por crime racial pela encenação de um enforcamento semelhante a ações de grupos extremistas contra minorias no Parque Moinhos de Vento. A Delegacia de Combate à Intolerância da Polícia Civil encaminhou hoje o inquérito à Justiça. A encenação foi no dia 21 de abril em ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro em Porto Alegre. Um dos homens estava vestido de carrasco com traje semelhante ao dos extremistas da Kukluskan, defensores da supremacia branca com métodos brutais de execução de minorias especialmente negros. Ele enforcou um boneco vestido de preto em uma árvore do Parque Moinhos de Vento. A encenação de um ato de ódio, segundo a delegada Andréa Matos, não pode ser vista com normalidade e está relacionada ao preconceito histórico contra as minorias sociais. A denúncia foi feita por vereadores da capital e representantes de 11 organizações civis. Desde que a pandemia começou, passamos por muitas adaptações. Com o passar dos meses, o medo do contágio, a crise financeira e a vontade de ficar ao lado da família, motivaram mudanças. Pessoas voltaram a dividir a casa e isso se tornou uma necessidade para muita gente. Na reportagem, conheça três histórias de retornos. O marco o reencontro da família no Natal. Bruna morou cinco anos em Florianópolis. No final do ano passado, voltou para Porto Alegre com o filhinho Conrado, de dois anos. Morar com a irmã e os sobrinhos não estava nos planos. Passados cinco meses, ela ainda está se adaptando. O momento de saída era esse, voltar aqui para o apartamento, morar junto com a minha irmã e o meu sobrinho, né? E o meu pequeno, mas com o tempo, com certeza, sair daqui. Porque não é fácil, né? Depois que a gente se acostuma, morar sozinha, ter o canto da gente, assim, daí tem que todo mundo se esfrutar de novo. Mas faz parte, né? E a pandemia foi assim para todo mundo, né? Quem não voltou para casa, quem não precisou, né? Por diversos motivos. Muita gente precisou. Guadalupe também. Eu morava num apartamento bem pequeno, um pouco ensolarado, e de repente eu me vi fazendo todas as minhas tarefas, né? Desde trabalhar, cozinhar, fazer atividade física, né? Num lugar que não é bem próprio para isso. E eu acabei me sentindo muito sozinha. Quando os pais, Sérgio e Francisca, venderam a casa, viram a oportunidade de retomar a convivência diária. Os três reuniram as coisas e mudaram para um apartamento há apenas três semanas. Porque, no fim, um ajuda o outro, né? Desde as despesas financeiras também, a gente começou a avaliar. Esse também foi um ponto bem importante, né? E seria bacana porque também estão no momento agora que eles já são mais idosos, também estão precisando de ajuda, né? Então, eu como a filha mais velha, assim, né? Acabou que também eu sinto um pouco, me sinto um pouco responsável. Me fez muito bem, assim, pensar, poxa, eu posso fazer alguma coisa para eles, né? E ao mesmo tempo, eles também podem fazer por mim. Não é algo simples do ponto de vista, né? Dos hábitos, das formas de viver, enfim, né? De algo que as pessoas não tinham planejado, né? Então, isso vem fora de um planejamento, fora de uma certa previsão que a gente tem na vida. E isso nos exige, né? Muito mais na situação de risco, né? E de insegurança que a pandemia traz. Por outro lado, eu acho que nós estamos tendo, efetivamente, uma oportunidade de exercício, do ponto de vista das relações afetivas, né? Muito grande, né? Porque são com elas que nós estamos contando. Mais do que a perspectiva psicológica, Gisley também traz sua história. Em novembro de 2019, foi para Barcelona passar um ano com o companheiro espanhol. Por causa da pandemia, a vinda a Porto Alegre, que seria rápida, em março de 2020, impediu o retorno à Europa. A brincadeira era que ao invés dos filhos saírem de casa, era a mãe que saía de casa. Nesse caso. Tinha já um plano, assim, um pouco deles viverem na sua autonomia. E eu, né? De visita só nessa casa, né? Voltei. Voltei. Oi! Pelo que vocês tinham pensado, não vai ser bem assim, né? De volta à rotina Porto Alegrense, sem arrependimento. Não havia nenhum outro lugar que eu gostaria de estar que não fosse próximo a eles. Claro, é importante, né? A gente ter também a nossa independência, né? E tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que agora, nesse momento, assim, eles estavam precisando muito do apoio dos filhos, né? Que bom que temos para onde voltar, né? Que bom seria se todos estivessem, né? A gente tem que valorizar essa possibilidade que cada uma e cada um de nós tem de poder estar nessa relação, né? Da casa, da família, da comunidade, né? Para poder nos cuidarmos. Intervalo agora e o Redação TV logo retorna com as notícias culturais e também a previsão do tempo. De volta com o Redação TV, agora a gente confere a previsão do tempo para esse sábado. O tempo muda durante o sábado no Rio Grande do Sul. Ainda chove durante a madrugada e amanhã na maioria das regiões. Porém, no período da tarde e início da noite, a umidade vai embora e entra um ar mais seco e frio. Apenas no sul é que as precipitações podem se estender devido à formação de um ciclone extra-tropical na divisa com o Uruguai. As temperaturas caem, principalmente no domingo, quando as mínimas no início do dia podem ficar em torno dos 5 graus. Porto Alegre tem um sábado chuvoso com melhoras a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 14 e 22 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a variação é de 13 a 19 graus. E na região norte, em Frederico Wetzvalen, a mínima será de 10 e a máxima pode chegar aos 18. Abriu hoje o cadastro para recebimento de cestas básicas para artistas e demais trabalhadores do setor junto à Secretaria da Cultura de Porto Alegre. É preciso comprovar que mora na capital e que está em situação de insegurança alimentar. O cadastro pode ser feito até o dia 10 de junho no site da Secretaria da Cultura da Prefeitura de Porto Alegre, é o www.prefeitura.poa.br.smc. E tem 50 bolsas de estudos para profissionais da cultura no interior do Estado, uma capacitação em forma de mentoria em que cada contemplado vai poder ser orientado na concepção de um projeto artístico-cultural. A gente sabe um pouco mais agora do Tchapura com a Laís Bittencourt, comunicadora social, produtora cultural e realizadora. Boa noite, Laís. Tudo bem? Através desse Tchapura, vocês vão esclarecer assim para o pessoal que ganha essas bolsas os meandros dos editais. Às vezes os editais são um pouco complexos. Então, de que forma a mentoria vai esclarecer? Conta para a gente. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Então, como que funciona? O Tchapura é um movimento nosso. Eu, Laís Bittencourt, Heloisa Sampaio e Bianca Lopes. A gente se juntou e trabalhamos com produção cultural há muitos anos e a gente vê uma dificuldade muito grande da classe artística conseguir se colocar nesses editais de maneira mais rápida, mais fácil em alguns momentos. E depois da pandemia e da lei Aldir Blanc, que ficou escancarado essa produção frágil de alguns interiores, alguns lugares mais distantes dos centros culturais das capitais, a gente começou esse projeto de formação pela internet, nós damos essa mentoria online e a gente quer capacitar esse artista para que ele desmistifique esse digital, para que ele não tenha mais medo de se inscrever, que ele esteja pronto quando abrir, quando tiver oportunidade, que ele saiba o que fazer, saiba dar esses documentos todos certos, saiba a comprovar as ações que ele já fez na carreira, sabe, para instrumentalizar, porque ele já tem tudo isso dentro dele, é só para ele conseguir ativar isso para não perder nenhuma oportunidade. E uma característica bem importante é essa descentralização mesmo da capital, né, quem é do interior também sabe que tem muita criatividade, tem muita coisa acontecendo, né. Exatamente, nesse formato da mentoria exclusivamente a gente está atendendo aos 43 municípios da ANSOP, né, Associação dos Municípios da Zona de Produção do Rio Grande do Sul, então nós temos 50 vagas para distribuir entre esses municípios e a ideia é exatamente essa, descentralizar, porque muitas vezes o capital cultural fica ali nas cidades grandes, no eixo Rio de São Paulo, e a gente vê muita coisa sendo, não diria esquecida, mas deixada de lado em alguns interiores, e é interessante poder falar sobre tudo isso, trazer isso à tona e aportar dinheiro nisso, né, investir lá em capacitação. E, Laís, assim, dando um spoiler aí para quem vai se preparar, quais são os critérios de seleção que é que vocês vão olhar para definir quem vai receber essas 50 bolsas? Então, as nossas inscrições estão abertas até domingo, agora dia 23, e o que a gente tá pedindo? Como a gente tá, a ideia é capacitar esse artista e esse produtor, esse trabalhador da cultura, não só o artista, né, porque às vezes a gente fala, eles não se vê como artista, ah, eu não sou músico, eu não sou isso, mas é um educador da área, trabalha numa ONG, que faz projetos sociais, culturais, educacionais também, a gente quer essas pessoas também no nosso projeto, tá? E aí, a ideia, o que a gente pede? O documento básico é de CPF, tranquilo, comprovação de que é da área da cultura, então a gente pede um mini portfólio, se tiver clippings, se tiver notas fiscais, se tiver certificados de participação, tudo isso conta para a gente, e a gente pede uma ideia. O que é essa ideia? Um projeto. O que você gostaria de desenvolver? Qual o projeto que você quer tirar da sua cabeça e colocar no papel? Você já tem ideia dele? A gente pede para descrever essa ideia para a gente, que ela é o, digamos assim, essas ideias, eles são os projetos que vão ser entregues no final, entendeu? Então é importante que o candidato já chegue agora sabendo sobre o que ele quer trabalhar, e ele vai entender como construir esse projeto com a gente. Muito bem, vamos passar aqui as orientações, ó, mentoria te apura, as inscrições, você já falou, até domingo, né, dia 23, então tem o fim de semana aí para observar, através do Instagram, arroba t.apura, ou o e-mail apuraculti, arroba gmail.com, Laís Bittencourt, comunicadora social, produtora cultural, realizadora, tia Pura, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Muito obrigada, Patrícia. O Vila Flores, comunidade do 4º Distrito de Porto Alegre, que reúne iniciativas culturais, educativas e de inovação, ganhou novas cores. Murais que contam a história do lugar foram pintados e tudo foi registrado em vídeo. Vamos dar uma espiada no web documentário Território Memória, Museu a Céu Aberto. Nove murais pintados pelo artista muralista Kelvin Kubik, morador do Vila Flores, contam a história do espaço desde a década de 1920. Hoje convivem ali mais de 40 iniciativas e de 100 empreendedores, que compartilham uma visão de mundo colaborativa e sustentável. O processo de pintura dos murais está no web documentário, em quatro partes, realizado pela Bumbá Produtora. Foi algo que eu fico muito feliz, porque de fato é um trabalho que fala sobre memória, sobre território, sobre a afirmação da história, né? E para mim isso é importante e foi importante fazer parte desse processo. Por trás de cada varanda existe uma pesquisa, existe uma discussão, uma junção de várias cabeças, assim, para a gente tentar contemplar o máximo que a gente pode para contar essa história aqui dentro. Então o que a gente fez, na verdade, foi recolher e fazer toda uma pesquisa documental, bibliográfica, oral também, do que tem sido produzido com relação à história do Vila e do que o Vila é hoje. E a gente organizou essa pesquisa para o Kelvin, a partir disso, conseguir transcrever isso, de alguma forma, numa linguagem das artes. É muito legal de ver isso nas paredes, retratado dessa maneira, especialmente pelo Kelvin, né? Um artista que tem um trabalho excepcional e ele está aqui há muitos anos já no Vila e que vivencia esse lugar. É uma coisa muito interessante para a região contar essa história de uma maneira fluida e leve e que possibilita a imaginação também. Fim de semana chegando e muita música boa, o que você confere na nossa Agenda Cultural. Chega ao fim a série de concertos didáticos do Projeto Violino no Choro, comandada pelo compositor e violinista Felipe Caram. A transmissão do encerramento será pelo canal do YouTube do Artista, nessa sexta, às sete da noite. O concerto apresenta clássicos do Cancioneiro Nacional, enquanto oferece orientações musicais e peculiaridades sobre a identidade musical brasileira. Já no sábado, às seis da tarde, tem Pontos, Rezas e Milongas, espetáculo de Carolina e Caramão, que se apresenta junto com Mimo Ferreira e Gilberto Oliveira. No repertório, canções que homenageiam as bezedeiras, as cantas católicas, as divindades do panteão africano e da Umbanda brasileira. O evento será transmitido pelo YouTube e pelas redes da Fundação Ecarta. Outra dica é o Projeto Cultural Supaporique, do músico, pesquisador e poeta Richard Serraria. O encontro desse mês com o tema Desta Vez a Dança das Palavras será no sábado, sete da noite, pelo Facebook da Escola de Poesia. Serraria estará com o historiador e jornalista cultural Carlinhos Santos. A mediação será de Ediane Oliveira. E para fechar a nossa agenda, no domingo, seis da tarde, ocorre a abertura da temporada 2021 da Orquestra Teatro São Pedro. Com regência do maestro Evandro Maté, o espetáculo contará com a presença de público de até 30% da capacidade do teatro. Os ingressos podem ser retirados mediante doação de dois quilos de alimento na recepção do multipalco até sábado, às seis da tarde. A apresentação também será transmitida pelo YouTube. E já foi escolhida a nova patrona dos festejos Farroupilhas 2021. É a declamadora Liliana Cardoso, a primeira mulher negra a receber essa homenagem. Por 22 anos, ela foi a voz que apresentou o desfile Farroupilha da capital. No próximo evento, cabe a ela a missão de representar a diversidade cultural do tradicionalismo gaúcho. E nós encerramos o Redação TV desta sexta-feira com um trechinho de uma declamação da poeta. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Se cuidem. Antônia, negra forra, cede o pélipro dos dias, levando alento aos humildes. No ofício de curandeira. Enriqueta, moça branca, apresenta um quadro sério, uma doença de mulher e sobrenatural, talvez, pelos relatos, então. As mãos de Maria Antônia, mãos de oração, mãos de cura, olhos ternos de bondade, creio nos santos mandamentos em Deus Pai Onipotente, da Virgem Santa Maria, Mãe de Cristo Nazareno. Não há feitiço, a magia, que em tanta vida judiara, retribui fazendo o bem. Atender ao chamamento, para cuidar a moça enferma. Mulheres, o mundo à parte, signos, curas, vacínio, reino encantado das ervas, saberes que vêm de longe, dos crios antigos e mestres.